Fala pessoal, seguindo então com a nossa série de vídeos sobre emissão da nota fiscal eletrônica utilizando a API e também esses eventos, e o Amazonio vamos mostrar para vocês como fazer o cancelamento da nota fiscal eletrônica em C Sharp, utilizando o exemplo que o Amazonio desenvolveu para nós. Exatamente. Então, como tu consegue ver aqui na minha tela, nós temos uma requisição de NFE, uma classe que criamos em um objeto. Serilizamos em objeto, primeiramente, para virar um JSON posteriormente, utilizando dos dados necessários, por exemplo, a chave, o nprot, o tipo de ambiente que a gente está utilizando, a justificativa por qual tu está cancelando a nota e a data de evento, que no caso aqui botamos a data de agora, que é a data sempre quando tu vai cancelar esse evento. Quando tu vai cancelar, perdão, a nota. Utilizando toda a plataforma do C Sharp, toda a estrutura que ele nos oferece, criamos vários enuns, ou seja, tu não precisa saber qual tpambi, o 2 ou o 1 para fazer, não precisa saber essas informações pequenininhas que já são pré-definidas. No C Sharp já é mais fácil, como podemos ver, por homologação direta ou produção. Assim, já facilitamos o teu trabalho para interpretar também o nosso exemplo. Bom, criando esse objeto, como fizemos aqui, podemos agora fazer a emissão síncrona dele, o envio síncrono, que seria o quê? Fazer o envio desse cancelamento e o download desse cancelamento, ou seja, do PDF e do XML, que a API nos traça, criando o objeto e chamando o método envio síncrono, passando os parâmetros de tipo de download que queremos fazer, ou seja, nesse caso, XML e PDF, onde queremos salvar, que seria o teste e cancelamento de NFE, e se queremos mostrar o PDF na tela depois de salvo. Tudo isso ele já vai fazer automaticamente utilizando o nosso exemplo. Iniciando o nosso teste que criamos, só vai demorar um pouquinho para compilar em si, porque é um ambiente de desenvolvimento, não é um ambiente de produção, então demorará um pouco mais. Já está aqui o PDF na tela, como tinha solicitado, o nosso disco local, onde pedir testes, cancelamento, NFE, aqui está o PDF da nota e o XML do cancelamento. Sendo assim, fazemos todos os passos necessários para o cancelamento, ou seja, o cancelamento em si e o download do cancelamento, utilizando somente essa linha aqui. Essa é a linha de cancelamento do objeto, do JSON. E já está pronto o cancelamento sem problema nenhum, pode implementar no teu sistema, que não vai dar problema. Que vídeo. Show de bola. Lembrando que tanto o exemplo desse código, como os nossos materiais, eles estão disponíveis aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também tem o nosso contato, é nem assim que a disposição sempre pode ajudar você.